Namastêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê de parar de comer leite e ovo é porque a produção industrial de alimentos animais, seja leite, seja ovo e eventualmente até mel é um horror assim, basta você entrar no YouTube da vida ou assistir alguma palestra vegana que você vai ver que o negócio é nojento, repilante é impossível você não ter algum grau de choque com aquele tipo de sistema certo? Então desde o início o veganismo está calcado numa ideia fundamental a gente tem que ser menos estúpido porém não necessariamente o veganismo no início dizia que você obrigatoriamente devia parar de consumir produtos de origem animal ele dizia que você tinha que tomar muito cuidado com o que você estava procurando e isso é um desdobramento interessante do veganismo ambientalista, que ele fala o que adianta você parar de comer carne, parar de comer leite se você está comendo agrotóxico você está sendo tão estúpido quanto veganismo não é só uma consciência no sentido do que o animal sente dor aí tem um outro argumento assim que é meio que assim problemático dentro do meio vegano galera, planta sente dor da mesma forma como o animal ah, mas eu não escuto a planta gemer é verdade, mas se você quiser digamos assim botar uma pulga atrás da orelha você vai e assiste ou lê um livro chamado The Secret Life of Plants que o cara pegou um detector de mentira e botou numa plantazinha e ele foi e chegava perto da planta sem, digamos assim a intenção de queimar a planta só com a caixa de fósforo de sacanagem pra ver se o que que acontecia a planta não reagia o cara chegava num outro ambiente que ele conseguia isolar da forma como ele podia imaginar e ele pensava em queimar a planta a planta reagia então o veganismo atualmente ele é muito construído nessa ideia de que os animais eles são conscientes e as plantas não bem dentro de uma perspectiva biológica se você entrar no mundo new age fica difícil manter esse argumento aí vem a outra questão a gente vai se alimentar de luz porque assim tem gente que se alimenta de luz e isso hoje em dia já não é nem um papo tão viajandão assim o extremo do veganismo nesse sentido de alimentação seria se alimentar de luz porque aí você não está digamos assim machucando ninguém por exemplo uma das coisas que a gente vai falar são os jayanistas que são uma das arrimsas mais radicais eles andam de máscara pra não matar os micróbios e eles varrem o chão antes de passar pra não matar os insetos então assim qual é o grau da não violência que a gente vai falar por isso que a palestra é veganismo e a rinsen ok bom então se animais claramente berram quando está vendo a mãe ser morta ou qualquer coisa assim aquilo a gente consegue perceber mas isso não quer dizer que plantas também não choram qualquer pessoa que tem algum grau de jardinagem sabem que plantas tem emoções ainda que na nossa cultura de prateleiro de supermercado isso seja um negócio completamente absurdo mas assim as plantas também sentem as plantas também sofrem e isso não quer dizer necessariamente que a gente precisa parar de comer plantas é por isso que a gente vai falar de arrimsas e eu vou falar uma frase aqui que vai ser um pouco chocante mas o Dalai Lama come lama isso não necessariamente torna ele uma pessoa violenta eu não estou defendendo comer carne eu só estou digamos assim fazendo a gente refletir um pouco sobre o que é veganismo para você se você tiver uma definição de veganismo que funciona para você ótimo e se você tiver dentro da sua mente confortável com ela beleza essa palestra foi um sucesso porque o objetivo da definição de veganismo vai depender muito do como uma pessoa vive e principalmente até que ponto vale a pena a gente ficar comendo petróleo no lugar de eventualmente estar comendo mel estou pegando mel só porque é um ponto assim meio que tem vegano que come mel então o ponto é nem sempre você comer petróleo não é violento com o teu próprio corpo quanto o veganismo acaba sendo violento com o próprio corpo em termos de ficar comendo petróleo dentro da perspectiva da Ayurveda que é de o que eu mais estudo e o que eu mais trabalho sempre ficar comendo petróleo é uma grande violência com o teu corpo você está fudendo o teu processo de digestivo mas aí é uma questão de escolha de cada um eu não estou defendendo nenhuma linha em particular eu estou procurando mostrar um ventilador de opções para que você tenha mais consciência com o que você está fazendo com a tua vida em termos de filosofia o que você está fazendo com o teu corpo em termos de fisiologia ok então o a RIMSA que é um conceito que está junto do título dessa palestra envolve basicamente atenção anotem na mente um ato uma postura na vida de não violência em relação em relação aos pensamentos palavras e assuntos ou seja se você é um vegano e culpa o outro e xinga o outro e bate no outro dentro de uma perspectiva espiritual isso é tão violento quanto você está comendo carne apoiando uma indústria alimentícia peraí 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 onde a violência é o aspecto fundamental e não exatamente se essa violência é relacionada ao animal do tipo A do tipo B da planta A da planta B ou do cogumelo ok quer falar? ok então assim a questão é que a gente quando tem uma postura em relação o que a gente está comendo a gente está tendo um impacto econômico e impacto político na sociedade isso é uma das coisas mais fantásticas do movimento vegano assim grosso modamente falando que os veganos eles falam muito mais do que os vegetarianos gente o nosso poder político está no momento que a gente escolhe comer a gente não faz política só quando a gente vota na eleição a gente faz política em cada momento que a gente vai no mercado ou eventualmente decide plantar porque no mercado já bom aí já é uma outra questão não sei se vocês já ouviram falar de slow food que é uma proposta de que você deve comer só a uma determinada distância da tua casa tudo que foi produzido a uma distância maior do que x quilômetros deixa aquela comida violenta ambientalmente falando certo? são muitos fatores para serem considerados dificilmente a gente vai conseguir implementar eles todos de uma vez só eu vou dar um exemplo agora para vocês falarem ah não acredito eu voltei a tomar leite depois de um tempo considerável sem tomar leite me incomoda não acredito ótimo obrigado valeu pelo fundo sonoro depois de muito tempo sem tomar leite e por favor se alguém souber algum leite de vaquinha feliz aqui em Ubatuba me avise por favor certo? sabe? ótimo maravilha o ponto é eu não como ovo mas por razões digamos assim de saúde de acordo com o que o Ayurveda diz aí é um outro papo comer leite não me faz mal ainda que me faz mal comer leite de vaquinha triste certo? mas mais importante do que isso pode ser que um dia eu pare de tomar leite pode ser um dia que eu eventualmente como ovo mas o ponto é o quanto na nossa consciência a gente está procurando no momento em que a gente se alimenta está transformando aquilo num ambiente sagrado dentro de algumas vertentes do hinduísmo onde o Ahimsa está presente todo alimento que não é oferecido ao divino é um alimento impuro é um alimento violento então dentro de uma visão mais espiritualista da coisa se você sentou para comer na frente da TV por mais que ele seja vegano no sentido animal da coisa aquilo dali é um alimento violento no sentido da tua alma eu estou querendo mostrar que existem várias formas da gente olhar o veganismo e o mais importante é você encontrar uma que você se sinta bem e que você viva ela integralmente ao longo do tempo provavelmente ela vai mudar porque conforme a nossa consciência vai se expandindo a gente fica mais difícil fazer algumas coisas que a gente fazia antes certo? então o que que é a Ahimsa? A Ahimsa mais uma vez como você anotou é aquilo que você procura se abster de violência nos seus pensamentos na sua fala e também nas suas ações a gente é muito mais difícil a parte dos pensamentos e da fala do que a parte das ações certo? e é por isso que o Yoga ao longo de milênios desenvolve veganismo veganismo espiritual ah mas o Yoga toma leite e tem gui então não é vegano é depende de qual classificação mas em um certo sentido o Yoga é muito mais vegano do que o veganismo no sentido de que ele se preocupa com a violência em níveis muito mais sutis do que só no nível da ação do que você está comprando e etc isso significa que qualquer pensamento violento que você tiver não te torna vegano não vegano nesse sentido espiritual que a gente está conversando aqui isso significa que um vegano espiritual ainda se compromete a cuidar da violência na sua própria mente seja em relação a você ou seja aquela pessoa que você jura que não tem como aceitar ela na tua vida na relação como você fala com as pessoas quer dizer que você nunca briga com a sua esposa e você nunca fala com a palavra eu falo mas isso não quer dizer que eu ache certo isso não quer dizer que eu procure cultivar isso na minha vida e também nos atos que transparecem certo mas dentro de uma perspectiva espiritualista toda emoção e todo pensamento karmicamente é transmitido para o resto da eternidade até ele voltar para você e você digamos ter que encarar aquela conta alguém aqui tem alguma noção do que é o conceito de karma raise up karma é mais ou menos a ideia é o seguinte você como alma dentro da cultura hindu e etc em outras vidas teve pensamentos ações e emoções isso gerou frequências energéticas que implicou no teu nascimento nessa vida e a tua vida ela é única e exclusivamente formada pelos seus próprios karmas do seu passado tudo que acontece de bom na tua vida e tudo que acontece de ruim na tua vida é resultado do que você plantou então nesse sentido o yoga assim que dá para registrar como história há quatro milênios fala de não violência e aí você fala assim ah eu pratico yoga tem aquele negócio alguém aqui sabe o que é astanga yoga não aquele que você vai na na sala fazer e fica com o corpo saradão mas aquele astanga yoga do patanje ali que tem yamas niyamas asana pranayama conhece? alguém já ouviu essa ordem? então yamas e niyamas são formas éticas do yoga o yame o yame os yamas são o código de conduta interno do yoga dentro dessa linha são vários mas adivinha qual é o primeiro elemento do yoga nessa tradição do patanje a yamsa e no sânscrito aquilo que vem primeiro normalmente é muito mais importante do que vem com todo o resto a primeira palavra de um texto sânscrito ela é 80% daquele texto porque ela fala sobre qual é a importância daquilo então yoga em um certo sentido não é asana não é pranayama não é meditação é a yamsa é claro que isso é um exagero dessa palestra ok? mas isso também tem a sua verdade então dentro de uma perspectiva mais espiritual se você come uma comida que é vegana por todos os rótulos que você consiga imaginar raivoso porque esse planeta não tem jeito dentro de uma perspectiva iógica aquilo não é vegano porque aquilo tem violência dentro de você mas ninguém está vendo bem dentro da perspectiva hindu o divino a consciência está presente em todos os lugares não tem nenhum lugar onde ele não tenha olhos que é nessa nossa concepção católica Deus é onisciente onipresente etc certo? então pro yoga o divino está em todo instante em qualquer instante a todo instante inclusive quando você está com raiva comendo uma comida vegana porque o mundo ainda não é vegano certo? é isso que a gente está conversando assim um vegano espiritual aí a gente vai digamos assim meter a mão em alguns temas mais problemáticos porque até agora essa palestra cursosayorveda arroba gmail.com entre em contato para marcar a sua palestra curso e evento namastê e aí Obrigado.